Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBtec. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo e o assunto do nosso vídeo de hoje é TDP. Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira simples o que é TDP, para desfazer a confusão que muito usuário cria em relação a essa sigla, a essa nomenclatura. O TDP é a abreviação de Thermal Design Power, ou traduzindo para português algo como Projeto de Força Térmica. Bom, mas enfim, o que causa confusão em muitos usuários, principalmente iniciantes, é que o TDP é medido em watts, só que ele não indica o consumo de energia de um chip. Na verdade, ele indica a necessidade de dissipação térmica daquele chip. Por exemplo, um processador com TDP de 100 watts, ele precisa de um sistema de refrigeração que seja capaz de dissipar aqueles 100 watts transformados em calor, para que ele opere dentro da normalidade para a qual ele foi projetado, digamos assim. Então, o TDP, ele indica a necessidade de dissipação térmica de um chip, seja ele um processador, um chip gráfico, qualquer microchip, na verdade, tem TDP. Porém, depois de ler vários artigos sobre esse assunto, e depois de comparar alguns dados, enquanto eu estava fazendo overclock de processadores, por exemplo, o consumo de energia do processador versus a temperatura que ele estava operando, eu cheguei à conclusão, isso daí é um achismo meu, não é algo que está dito, pelo menos não da forma como eu vou explicar aqui para vocês, não é algo que está dito em nenhum artigo, em nenhuma literatura. Isso aqui é uma opinião minha, uma conclusão, digamos assim, que eu cheguei depois de avaliar diversas situações. Eu entendo que o TDP, ele não se refere somente à necessidade de dissipação térmica de um microchip, mas na verdade ele se refere também à capacidade que aquele chip tem de trazer para a parte externa o calor que é gerado no núcleo dele, lá onde estão acontecendo realmente os cálculos que são necessários para a operação daquele chip. Por exemplo, num processador, os cálculos acontecem lá no núcleo, na parte central dele, na parte interna do chip, só que ele tem uma casca, ele tem um invólucro que vai ser responsável por trazer o calor que é gerado lá dentro para a parte externa para ser refrigerado por um sistema de refrigeração. Então eu entendo que o TDP também se refere à capacidade que esse chip tem de trazer o calor que está lá no núcleo para a parte externa para ser refrigerado. Bom, e esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido o que é TDP e também que vocês tenham compreendido que o que eu falei mais na parte final do vídeo aqui é uma opinião, uma conclusão minha sobre o assunto e não algo que está explicitamente dito dessa forma em literatura sobre hardware. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas acima de tudo que vocês tenham entendido e se tem aí algum termo, alguma tecnologia sobre hardware em geral que você queira saber como funciona, o que significa, deixa um comentário nesse vídeo, eu vou tentar produzir mais vídeos como esse explicando termos e tecnologias do mundo do hardware. Se você gostou desse vídeo, você pode nos ajudar deixando um joinha no YouTube compartilhando esse post em uma rede social com seus amigos ou então deixando aí sua sugestão ou até mesmo sua crítica nos comentários no nosso blog. Eu sempre tento ajudar todos da melhor maneira possível e dentro do possível também. E se você não quiser perder os próximos vídeos aqui do RBtec, você pode nos acompanhar pelas redes sociais aí na tela você tem os endereços, basta nos seguir e você vai ficar informado sobre novas publicações. No mais, o meu muito obrigado a cada um de vocês que assistiu até aqui e até o nosso próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.